Começa agora o SDR Notícias, o seu boletim semanal com informações sobre o rural baiano. Atenção agricultores e agricultoras familiares e consumidores em geral. A Secretaria de Desenvolvimento Rural elaborou e disponibilizou em seus sites de redes sociais um guia básico para esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus. O guia tem informações que incluem o que é, grupos de risco, principais sintomas e formas de transmissão, além dos cuidados que devem ser tomados antes, durante e depois da produção e comercialização dos produtos. Acesse nosso site www.sdr.ba.gov.br e nossas redes sociais, arroba SDR Bahia. Baixe o guia, leia e compartilhe. Estamos juntos no combate ao novo coronavírus. Diante da pandemia do coronavírus, especialistas reforçam que não existem alimentos próprios para combater a doença. Mas se alimentar de maneira saudável é benéfico em qualquer situação, principalmente com alimentos frescos e facilmente encontrados por quem vive na roça. A nutricionista e diretora da VP Centro de Nutrição Oficional, Valéria Pascoal, dá dicas de alimentos que contribuem com a nossa saúde. Hoje eu passo por aqui para falar um pouquinho de como você pode aumentar a sua imunidade. Nós temos esses alimentos nos nossos quintais e não nos supermercados. De gorduras boas, nós temos o babassu, o licuri, o próprio dedê, o abacate, consumir abacate integralmente, inclusive o caroço fazendo a farinha do caroço de abacate. A beldroega, riquíssima e o ômega 3, que os nossos quintais estão lotados. Proteínas boas, nós temos a moringa e a oropronobis. Lógico que a vitamina C é fundamental e vocês sabem que a laranja, o limão, o maracujá aumentam a imunidade. Mas nós temos outras fontes, como a salsinha, a cebolinha, as ramas da cenoura, que são riquíssimas em vitamina C. As feiras livres e os mercados municipais funcionam como verdadeiros supermercados nos municípios do interior baiano e seguem atividade na maior parte da Bahia, pois a produção e a comercialização de alimentos estão entre as atividades essenciais previstas para este período de pandemia do novo coronavírus. Icaro René é presidente da Copa Aracaju e um dos organizadores da Feira da Agricultura Familiar do município de Ribeira do Pombal. Ele afirma que por lá a comercialização e prevenção estão juntas para garantir que o alimento saudável chegue à mesa dos consumidores. A feira foi para um local, uma quadra coberta de um colégio que tem aqui na cidade, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria da Agricultura Municipal, onde organiza o local, a entrada, o fluxo de pessoas. As barracas foram colocadas bem distantes, é uma quadra imensa, então bem distante. E vai atendendo o fluxo de uma pessoa só por barraca. Para quê? Para não ter acúmulo de pessoas e tem local para lavar as mãos, higienizar, tudo certinho. É meu povo, abril já chegou e Páscoa Vista, o melhor, chocolate à vista. Hum, e só de falar de chocolate já dá água na boca. E as cooperativas da Agricultura Familiar da Bahia, que trabalham com chocolates, estão se reinventando e se adaptando para escoar a produção, com reforço na higienização dos produtos, lançamento de promoções e realização de entregas. A cooperativa de serviços sustentáveis da Bahia, a Copesba, por exemplo, que produz o chocolate na Tocoa, está apostando nas entregas sob encomenda e adotou estratégias de entrega-delivery na região de Lheus, Itabuna e Ipiaú. A cooperativa fez também parceria com a transportadora da capital e lançou promoções com frete grátis para entregar em Salvador e outras capitais do país. A representante da cooperativa, Diana Silveira, ressalta que a Páscoa é um momento estratégico para garantir emprego e geração de renda e que deve ser aproveitado, mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus. A Páscoa é uma época favorável para quem produz chocolate, é um momento de aumentar as receitas e para as entregas a gente está utilizando o delivery, que muitos comerciantes estão fazendo essa estratégia por não gerar acúmulo de gente, não gerar aglomeração e também por ser mais seguro. Se o campo não planta, a cidade não janta. A agricultura familiar continua trabalhando para você, para todos nós. Consuma alimentos saudáveis. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.